Cheguei! Vamos começar essa quarta-feira porque hoje, dia 23 de outubro, falta menos de dois meses para a chegada do verão. E tem gente que tá correndo contra o tempo pra entrar na academia e ficar confortável com o corpo na estação que é mais quente do ano. Mas será que dá tempo? O que deve ser feito? Nosso repórter João Tiago te responde agora. Pra quem tem pouco tempo, o ritmo tem que ser acelerado. Sim, pouco tempo porque eles querem estar prontos pro verão. Especialmente o Gabriel. O objetivo é chegar no próximo janeiro bem? Bem estourando o trincado, cara. Ele já treina há um ano e não se arrepende de ter decidido começar. Alimentação, todo dia treino certinho, tô desde janeiro desse ano. Vai chegando essa época, o projeto verão vai tomando conta das academias. Pra tentar chegar aos resultados pra época mais quente do ano. Mas alinhar expectativa e realidade demanda disciplina. Você com treino, com musculação, cardio e uma alimentação adequada, você consegue chegar nesse objetivo pra passar um verão bem, corpo bem. Já vai perder aí de 5 a 8 quilos nesse período de 3, de 2 a 4 meses. Focado na dieta, musculação e cardio. A Juliana sabe bem. Há 4 anos resolveu mudar e buscar qualidade de vida e saúde. Tem que lembrar que não é de uma hora pra outra que você vai atingir os resultados que você quer. Mas você pode dar uma melhorada. Então, tendo uma boa hidratação, se alimentando bem e fazendo exercício dá pra ter um bom resultado. O treinamento é uma parte importante de todo esse processo. No entanto, não é a única. Tem mais dois fatores que também são indispensáveis. O primeiro deles é a alimentação. Bem balanceada e com muita hidratação. É preciso ter muita água. Afinal de contas, 70% do seu músculo é composto de água. A outra parte são as horas de sono. Dormir entre 6 e 8 horas todas as noites. É durante o sono que você repõe as energias e também consegue conquistar aquele ganho tão sonhado pra ficar muito bem no verão. Dá pra chegar lá? Dá. Agora tem que correr atrás. Tá aumentando o gasto calórico junto com a dieta, junto com a musculação e a gente alcança o objetivo da pessoa. Tem que estar focado. Vocês ouviram, né? Dá pra chegar lá. Ainda dá tempo, mas pra isso precisa de foco, disciplina, determinação e força de vontade, minha gente. Além de unir a musculação também, claro, com a alimentação, uma boa noite de sono e beber muita água que é essencial. Tchau.